Tudo certo, a pita, Paulo Roberto Alves Júnior, bola rolando, começa a fase quartas de final do Campeonato Paranaense pro Furacão, buscando mais um título dentro da competição. Quatera frente, Marquinhos Gabriel, cortou de cabeça, Zé Pedro, de novo Marquinhos, que lançamento, boa bola, Nicão, ingressou, é pra fazer o gol, cortou a defensiva, bateu, não bateu, tentou, agora o chute cruzado, a bola vai pra fora, Nicão. Nicão, que chance desperdiçou agora o camisa número 11, que chance teve o Atlético com menos de 10 minutos, de fazer o primeiro gol no jogo, com Nicão, veja de novo, ele domina, pé canhoto, fingiu bater, cortou o Zé, fingiu de novo, e aí com o pé direito, que não é o forte, ela saiu, né? Na hora que ele cortou a primeira vez ali, ele tivesse batido com a perna boa dele, que é a canhota, com certeza ele teria... Bom passe do Lucas Alter, pro Nicão, saiu da marcação, pé canhoto, bateu pro gol, espalma o goleiro Matheus Albino. Que empaulada, é o Big Nick, tem chute forte na canhota, dessa vez o goleiro pegou. Grande jogada, é como a gente tinha falado antes, naquela jogada se ele faz como ele fez agora, com certeza tinha mais êxito. Você já chamava a atenção, né Marcel, pro chute. Vai ali, o Atlético pro campo de ataque, Nicão, ele o goleiro, é só fazer, fitou o goleiro, batendo pro gol, não, cortou mais um, agora sim, rolou pro meio, dá o toque pro gol, defendeu o goleiro. Impressionante. Impressionante a chance perdida pelo Atlético. Aí rolou, Bissoli, vem o goleiro, na verdade bateu no zagueiro, Christian, vamos ver. É no goleiro mesmo, Matheus Albino, recuperação fantástica. Fantástica, que chance, perdeu o Atlético, né? Autoriza Paulo Roberto Alves Júnior. Começa o segundo tempo. Bola pra dentro da grande área do time do Londrina, era pro Nicão, Bissoli brigou, a bola sobrou, a recuperação, chute pro canto! Leo Cittadini! Gol! Léo Cittadini! Leo Cittadini! É do Atlético! O Felipe foi sair jogando, Felipe Camilo. Aí fez uma finta na segunda, já meio que pipocou, e o Leo tava ligado demais no giro do lateral esquerdo. E veio pra roubar a bola, um toque pro lado, o outro pro gol. Bateu bonito, colocado, canto direito do Matheus Albino. Quase, quase, mais um gol no jogo. Agora tenta escapar o time londrinense. Pela direita no campo de ataque, o Atlético agora vai se fechando, o passe, aliás, o Rooster bateu cruzado na trave! Ou pegou no pé do Santos, mas que chegada agora do Rooster! Soltou uma bonca! Pegando as dicas, é a confirmação pra você, ó. Na tela do fracão, play, sai Marquinhos, Gabriel, camisa 10, entra Bruno Leite com a 70. E já tá envolvido lá o Bruno Leite em alguma coisa. Ele deu pênalti pro Londrina, não. Pegador de pênaltis o Santos. Autorizado, perambu, pé direito, bateu o Santos! Voltou a bola pro Londrina, Santos de novo! A bola saiu! Espetacular o goleiro Santos! Aderbar Santos é o nome dele! Tá bem, Londrina com o Pastor. Aqui pela direita, cruzamento fechado na área. A bola ficou ali viva, perigosamente. Olha o Londrina, o chute pro gol! Gol do Londrina! Um gol estranho, inclusive. Júnior Pirambu, do Júnior Pirambu. Vou ver de novo, aí. A bola lá. Rapaz, ele... Olha! Ele conseguiu achar um espaço que ninguém acharia aí, não. A bola ficou pra ele, ó. Ele vira e faz o gol. Impressionante esse gol do Júnior Pirambu. Pegou todo mundo de surpresa. Santos, Lucas Alta, todo mundo. Passe. Lá vem o Londrina, contra três, contra três. Huster segurou no lance. Fez o passe por elevação. Lucas Alta cortou! Quase que o Londrina chegou ainda. Quando apita, Paulo Roberto Alves Júnior. Final de jogo. Estádio Birajara-Medeiros, na cidade de Cornélio Procópio. Um pro Londrina, um também para o Atlético Paranaense.